Repórter Frinap, oferecimento, Creral, há 53 anos, distribuindo energia de qualidade para o desenvolvimento da produção rural. A gente resolveu dar uma volta aqui pelo Salão da Inovação e um dos destaques aqui do salão é o estande da Uri Erechim, da parte das engenharias, que tem muitas novidades para quem gosta de tecnologia, né? Você está vendo as imagens aí, são robôs e muitas novidades que foram trazidas por aqui, construídas junto com os alunos. Não é isso mesmo, professor? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Este estande da Uri, ele traz toda a inovação que existe na Uri. Na verdade, aqui está trazendo cursos do Departamento de Engenharias de Ciência da Computação e Arquitetura e Urbanismo. Então, ele junta desde a parte do nosso projeto do Baja, nós trazemos algumas questões de automação, trazemos algumas questões que são desenvolvidas dentro de sala de aula. Com a parte de manufatura aditiva, na parte também de projetos integradores, que é algo que a gente tem trabalhado dentro da sala de aula. Também trazemos a parte de robótica. É isso que eu ia falar, né? Inclusive, vocês criaram aqui um espaço, uma arena de batalha de robôs, né? E esses robôs foram criados pelos alunos, é isso? Isso. Esses robôs foram criados por um grupo de alunos ali da engenharia elétrica e da ciência da computação. Eles trazem dentro deles ferramentas de internet das coisas, algo que já está em contextos mais avançados, mas aqui a gente traz para mostrar que é possível fazer coisas simples. Vamos caminhando aqui, professor, porque esses robôs aqui, para quem está ligado aqui no AU, eles são conectados por celular, é isso mesmo? É um celular, um tablet ali? Vamos mostrar aqui para quem está em casa assistindo. Como é que funciona aqui, professor? Consegue mostrar ali para a gente, Fernando? Mais ou menos. Como é que funciona, professor? Nós temos um controle clássico, onde os alunos acabaram programando ali uma interface de internet das coisas, e via Bluetooth é possível emitir comandos diretamente para o robô. Então, o robô, ele faz o quê? Ele vai para frente, para trás, e mais alguma outra coisa aí? Isso, ele vai para frente, para trás, tem os modos de combate, né? Então, conforme ele vai conseguindo andar, ele tem seus modos de combate. Esse é um aluno, em média, que está na engenharia da URI, de que semestre ele já consegue trabalhar com uma projeção, participar de um projeto como esse? Bom, os alunos que desenvolveram esses projetos, eles estão no segundo semestre da engenharia. Olha só, gente. E da assistência de computação também. Então, já no início da faculdade, o pessoal já começa esse desenvolvimento desses robôs, que é muito legal, né? O pessoal trabalhou desde a parte da programação, desde a parte da protetipagem rápida, a parte da impressora 3D também, né? Então, eles confeccionaram toda a estrutura. Muito bem, então, olha só, você que está passando aqui pela Freenap, vem no Salão da Inovação, vem conhecer esse belo stand da URI aqui e conhecer a batalha dos robôs que está acontecendo aqui a todo momento. Uma iniciativa muito legal. Obrigado, professor. Muito obrigado, agradeço. Muito bem. Freenap 2022, você vê aqui no AU Online. E aí E aí Obrigado.